1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3 Fala, rapaziada, tudo em lado? Juninho Abrão aqui Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês que existem situações, existem músicas em que a sua concentração e a sua prioridade tem que ser maior em relação ao tempo, aos tipos de compasso pra depois você se preocupar com harmonia, solos, arranjos e coisas do tipo, tá? Eu vou te mostrar agora as anotações que eu fiz em relação aos tipos de compasso da música Em Teu Nome Tem Poder, do Kingdom. E tenha certeza que se você precisar tocar uma música como essa, se você não entender as fórmulas de compasso e estudar isso, né? Se atentar a isso primeiro, você não vai conseguir tocar a música direito, tá? Vamos ouvir? Nessa primeira parte da música, o denominador é sempre o número 4, porque as contagens são feitas em semínimas, tá? Já na segunda parte da música, você vai perceber que eu preferi dobrar a velocidade da contagem e aí o denominador passa a ser o número 8, porque estamos contando em colcheias, tá? Então vai começar com 4 compassos de bateria e depois alterna-se entre os compassos de 3 e 5. Eu vou ouvir. De todo o poder, então nessa noite erga suas mãos para o céu e vamos celebrar o nome que é sobre todo o nome. Então cante nessa noite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 É isso aí, depois a música volta ao começo Aparecem umas outras novidades aí pra frente Aconselho sempre pesquisar por essa música aí Já aproveita também e pesquisa por outras músicas Que tem fórmulas de compassos que não são tão comuns Se você quiser, você pode até colaborar Colocando aí nos comentários Músicas que te deram trabalho em relação aos tempos Se quiser ser um aluno meu de violão, guitarra, cavaquinho Só chamar no WhatsApp, tem o número aqui E é nóis, grande abraço, fica com Deus Tchau, obrigado